Eu quero dizer a vocês, com base na liberdade de expressão que me assegura a Constituição Federal e agora já aposentado, sem as amarras da maestratura, porque a maestratura tem os seus impedimentos. Tenho visto, eu disse naquela oportunidade, que a maestratura brasileira não está feliz. Eu posso afirmar para vocês, meus conterrâneos, que mais de 80% dos juízes e juízas do Brasil, de primeira e segunda instâncias, não estão de acordo com o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. E aqui não há qualquer ofensa ao Supremo Tribunal Federal. Eu penso, inclusive, àqueles que porventura tiver com alguma faixa, dizendo fechar o Supremo Tribunal Federal, por favor, não façam isso. Isso pode caracterizar um atentado contra a instituição. Não façam isso. Agora, retirar aqueles que não estão honrando o compromisso que assumiram, é dever de todos nós. Nós devemos... Me perdoe, eu falo sobre a minha responsabilidade. Não estou falando em nome de ninguém. De ninguém. Nem minha família sabe que eu estou aqui neste momento. Nem minha família. A solução será prender Alexandre de Moura. E eu estou à base legal para isso. Eu estou à base legal para isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes... É...